e fala galera do youtube é galera tô de volta aí com vídeo um conteúdo diferente um pouquinho diferente aí da da rotina e do dia a dia né então galera desengatei o o cavalo da carreta eu 210 né é ontem eu vindo carregado de areia de são fidelis virou o s do cavalinho do freio do cavalinho e aí eu desregulei começou a sair fumaça eu desregulei né aí fui levar a areia em carangola para o meu amigo lá fernando peron e chegando em carangola parei no sinal pisei no freio na hora que eu saí o freio ainda agarrou de novo ainda da tração do lado direito lado do carona né e aí cheguei lá para descarregar voltei mais a lona e coloquei para dentro aqui para fazer a manutenção né o marreco teve que ir cedo só tomou café e saiu batido hoje eu tô com ajudante aqui eu tô com ajudante diferenciado aqui hoje ó esse aqui ó segundo marreco bebeu um café ali ó esse aí é o tal do gabigô né é o rafael mas tá com apelido de gabigô aí não sei porquê é por causa da barba né agora aí resolveu fazer a barba agora e ganhou na mega senha não comprou para sua barba comprou gilete comprou também tem família né é isso aí vamos colaborar né com os próximos né então galera tá aí ó já desmontamos aqui vou aproveitar e trocar o óleo aí do do cubo do diferencial né e já arrancamos a lona de freio aí a sapata né é tem um desgastezinho no tambor né mas pouco aparentemente pouco né é o rafael só descobriu que uma trincazinha aqui no tambor aqui mas eu acho rodou pra onde e aqui ó não sei se vai dar pra ver galera uma trincazinha no tambor aqui aqui ó mas eu não vou trocar ele agora não eu vou vou deixar mais um pouquinho rodando aí ainda galera então é o mais interessante eu vou falar para vocês hein eu até falei com meu amigo gigante lá da pedreira apola ele falou assim rapaz você não usa freio não então galera esse diferencial foi colocado aqui é nesse caminhão é tem um vídeo aí do dia 13 de outubro de 2020 eu acredito que eu coloquei esse diferencial no lugar nesse período aí do dia 13 de outubro até o dia 20 no máximo eu já tava levando aí para o lugar já já tirando o original aqui do 210 e colocando esse esse da mula aí ó o tal do mulão né esse aí tem até negócio de estrela aí estrela cadente aqui atrás aqui ó então galera é vai em outubro agora né fazendo as contas aí em outubro desse ano agora faria três anos que eu revisei esse diferencial para colocar aí no lugar vai fazer três anos né vai fazer né é não completou os três anos para trocar a lona de freio mas chegou bem próximo em é quando eu coloquei aí troquei óleo revisei tudo retentou né olhamos rolamento e agora chegou a hora de trocar a lona de freio galera vou pulo de lá para mostrar pra vocês lá aqui os dois pneus da tração aí ó por enquanto tá dando uma quilometragem boa né tá rodando bem né sem aborrecimento vamos lá agora para para mostrar lá o estado que ficou a lona de freio é para eu queria que ela rodasse até final do ano rapaz mas não quis não aí tô querendo demais né eu falei com o gigante rapaz que o meu amigo lá da perder você é gigante tem um ano e meio mais ou menos eu não troco isso que o tempo passa a gente tô falando com você que nós tô ficando velho rapaz o tempo passa a gente não percebe né aí galera o estado que ficou a lona gostou nos rebite ó olha lá gostou nos rebite tá fina tá fina mas fina mesmo lá outra lá é aí ó mas faz parte né é agora vamos fazer a troca já tá aqui o o kit novo lona flex eu prefiro essa lona galera segundo as informações que a gente tem aí a lona flex é uma lona macia ela gasta mais rápido ela gasta mais rápido mas dura quase três anos tá e olha que o meu caminhão só tem freio motor não tem freio retardo não tem top brake não tem nada não né rapaz é só freio de pé mesmo mas o pessoal falar que eu não uso freio né o marreco fica doido quando anda comigo marreco leandro rapaz eu a eu não vou ficar pisando no freio toda hora para que né a gente vai pisando freio para parar oi atrasa viagem isso aí eu penso assim mesmo né vamos colocar ali o nome de freio e mostrando aí o 190 aí galera os amigos aí perguntou por ele ó do jeito que veio de são paulo tá aqui tá aqui dentro aí do oficina do pátio né e tô desanimado pra pôr ele rodar galera não sei que que vai ser o destino dele não não sei se eu vendo ele se eu passo ele para frente e para o próximo pôr ele para rodar eu de uma desanimada de uma desanimada eu e para frente aí talvez eu vou para eu tô com a intenção de comprar um cavalinho trucado entendeu aí tá aí eu não tô com a intenção de vender ele tá se alguém é tiver interessado e quiser fazer alguma proposta aí meio indecente e fala negócio de 50 mil 100 mil 200 mil aí pode falar tá eu não ligo não tá vou ficar até mais animadinho é galera mas é sério eu vou esse caminhão aí eu não vou pôr ele para rodar não eu trouxe ele mas eu vou devo vender ele sim beleza e uma récord foi fazer umas entregas umas puxadas de areia aí mais tarde ele tá chegando por aí beleza vou fechar o vídeo por primeiro aqui então a hora que tiver rebitadinha zona ali eu volto com o vídeo de novo aí vocês ver a diferença do antes e depois aí beleza ó vão fechar aqui nessa posição aí ó e é galera voltei com vídeo já tô ali quase terminando de rebitar de cravar as lona ali no primeiro do primeiro lado ali né e recebi uma visita aqui galera uma visita aqui e o pessoal gosta demais dessa visita eu vou falar com você aqui ó essa visita aí ela é diferenciada galera eu vou eu vou voltar aqui para a rua aqui ó anda no contrário vocês vão ouvir a voz dele vai tentar adivinhar quem é e aí e aí galera não filmei ele ainda não quem será que tá aqui fala comigo nego velho amém amém aí ele aí ó aí ele aí galera como é que você já mesmo oi rogerão né rogero né aí galera isso aí eu não sei se fala né rapaz tá lá tá no meu registro lá agora não sei se é não rapaz aí tem coisa não e tem alguma coisa de comer dentro da cabine ali rapaz tem nada cara que é isso rogero é mesmo é galera ele achou ali ó diz ele que achou um negócio ali dentro ali ó eu não vou te enganar não eu aprendi isso aqui com soja rola a soja rola é quem faz aliás tem seis meses que esse pãozinho tá andando aqui ó que é isso rapaz ó ele virou quem então pedra ó ele virou o que pedra então você mexe com material de construção você vai vender ele jogar na caçamba vender para construir então a brita que nós vamos pegar lá em carangola agora eita com a média por que que você aprendeu isso aí com o pai rapaz que outro dia nós tava mexendo outro dia que eu falo tem uns dez anos aham nós tava com uma fome danado perguntei ao soja rola assim três horas da tarde sem almoço soja rola não tem nada de comer eu fosse meu filho tem uns farelinho de pão lá tinha um monte de fita de pão daquele pão de forma aham rapaz foi a nossa sorte matou a fome matou a fome você não tá lá nós que ia morrer rapaz o pai nunca deixou de carregar você tá doida rapaz isso é bolacha o famoso quebra-queixo isso é quebra-queixo isso é torrada né não rapaz ele tava onde aqui dentro aqui ó rapaz eu tô achando que tá no meu microondas aí dentro eu tô achando que você fabrica torrada aí dentro aí né não ele fica perto do motor aí não né do coletor da descarga aqui meu pai nunca deixou de carregar uma garrafa d'água e pão toda vez que ele ia lá pão com salame dentro da cabine do caminhão sorte nossa o soja rola é fera né ele é com a média rapaz ô Rogério deixa eu te falar enquanto eu vou fazendo a manutenção ali no 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 cavalo ali no duzentos e dez ô pão velho rapaz eu falei em pão novo quem passou ali o pão vela ele é muito velho ele é muito velho ele é o que antigo em 1958 então hein aqui não tem como você tirar só que a sambinha engatar na minha ali ele buscou a viagem de brita para mim não vai me adiantar a vontade é grande hein colocou a quinta roda em cima hein o que que você acha eu não sei se a carreta ele vai dar certo aqui não tá igual aquele vídeo do do como é o nome dele rapaz o aquele que filmou saindo do posto lá que viu falou assim ali que tá vindo ali um quinze e dezenove rapaz esqueci o nome dele agora rapaz fugiu aí não é que passou eu falei meu deus é um onze e treze engatado na carreta eu odeio aqui ó menina o menino é não vou tirar essa caçamba daqui não vou tirar aquela roda de lá e vou botar só o cachote aqui em cima ah entendi alongar o chassi um bocadinho aí só um bocadinho quinze centímetros quinze centímetros vai alongar para colocar só o cachotão ali ó aham aí você vai puxar o que brita quantos metros o que couber em cima né vai para o fueiro não né não não se não vai forçar a cuica de freio né demais vai estourar meu diafraga falando diafraga o meu diafraga está estourado realmente o diafraga quem não conhece mostra ali onde que fica o tal de diafraga ali ó rapaz mostra aí ele fica dentro dessa tampinha aqui ó da caçarola fazer comida dentro da caçarola isso aí o diafraga o diafraga e o diafraga fica ali atrás ah entendi você entendeu e rapaz seu painel amor não hein aqui galera é isso aí ó show de bola gente um abraço a todo mundo aí e vamos trabalhar né vamos porque uma pessoa consegue pelo menos um real para comprar um pão novo que os ali e aí tá tudo verde valeu roger um abraço não vou esperar você sair nele aí na muriçoca aí é o motor dele é o que não é aquele não né aqui não aquele não é mais não esse aqui eu botei um do 1518 aqui agora 1518 você não falou que tinha colocado o motor do do 2480 é oi nele não gostou não bituba esse negócio de bituba é complicado é ruim demais aí você voltou para o que para aí botei um do 318 318 maçarico né porque maçarico ele tem mais pressão do que o outro ah mais pressão do que o turbinado ele é maçarico interculado maçarico interculado entendi mas é bom tá bom bom demais escuta o ronco dele aí que agora tá bem silencioso né galera esse caminhão do roger tá avaliado em quantos mil roger esse caminhão só tá avaliado em quantos mil o cara te ofereceu nele um dia desse aí 250 250 o que reais e aí ó ó ua cuzinha marítima aí ó e esse tem um pé fundo galera Esse teu pé é pesado O que você está fazendo aqui fora O que você está fazendo aqui fora Só sem vergonha É isso aí galera Animar um bocadinho o vídeo hoje com o Rogério É galerinha Já está aí um conjuntinho Prontinho já para levar para o lugar Uma diferencinha boa de grossura Beleza Agora é só levar para o lugar aqui Colocar o óleo Que já esgotou praticamente 100% E montar o óleo de cá Para partir para o outro lado Olha os pacotões de mola aí galera Tem mola com vontade Tipo cabelo batateiro Aí cabelo Você que gosta de fechão de mola Daqui um dia nós vamos colocar Barra de rosca de pinho de centro Mas é o que gosta Ele é chegado Voltei com o vídeo galerinha Voltei com o vídeo Ó no lugar Óleo do cubo Novo trocadinho dos dois lados Chegou meu ajudante mirim Mirim não Rafael É ajudante adulto Está ali apertando a roda Ali do uso por lá Ele é o Rafael Eles estão rindo ali Dizendo que vão apertar demais Para dar ruim para mim O dia de bambiar Fala com a sua boca O que aconteceu mais de cinco vezes Rafael Ele apagou a língua Você falou o que? Apertou a roda da carreta Falei assim Rapaz vou apertar Quero ver O dia que o Diário for trocar A pinho vai dar ruim para ele Ele está Quem que bambiou? Fala Rafael Ele Eu sei mesmo que vai bambiar Quem vai bambiar ele na estrada Vai lá O que que você quer aí? Eu vou sumir com a pessoa A minha ferramenta Eu falei que eu posso apertar Do jeito que quiser Que eu tenho um ajudante Muito bom aqui galera Aqui ó Aqui ó Vou apertar do jeito que você quiser Essa ferramentinha aqui Quero ver se ela me deixa na mão O que que você vai fazer? Eu jogo aí fora Hein? Jogar fora No rio? Eu faço e mergulhar Marreco mergulha Mergulha? Ou as penas não deixam ele As penas não deixam descer não? É a sorte sua Então eu fazer e mergulhar Lá no fundo do rio e pegar Eu jogo aí os dois fora Que eu vou ver o que você vai arrumar É galera então Você vai me desligar E eu falo Eu estou com o pato Estou entregando areia Ó Lona de freio trocada Graças a Deus Ó Novinha Novinha Filé demais na conta Né? Ó galera Eu vou ensinar vocês Fazer um trabalho aqui Que ninguém nunca fez na vida Eu aprendi com o Rafael O Rafael que me ensinou Né Rafael? Você está de nota 10 hoje Tá? Eu não sabia Aqueles rapazes lá de roupa Aqueles rapazes vestidos lá Do De onde que eles são? Do Afeganistão lá? Lá não Os homens soldam a bengala Pinhão quebrado Os homens enchem dente Faz de novo Até o Mareco Se quer acabar com a pena Eles produzem pena Para o Mareco Até pivôs faz ele de novo Vou pedir para fazer um cigarro No turno para você Com a ponta vermelha Quero ver você fumar Com esse cigarro No turno Hein? Esse cigarro O resto da vida Cigarro de ferro Até pivôs Os milerenses Galera Estava tendo um problema aqui Vinhel para ele Acertar com ele No suporte Do Do contrafecho Ó Dos dois lados Ó Os dois suportes O que estava acontecendo? O apoio dele no chassi Ele é muito pouco E pega no meio do chassi Ele estava dobrando Levantando a ponta Aqui do suporte Pode ver que a mão Ela está esfregada Só na parte de dentro Ali ó E o chassi começou A trincar Na Na parte de dentro Mas está apontando O dedo para o negócio Eu vou mostrar para vocês Já já Então galera Eu estava pensando Como é que eu ia voltar Ele para o lugar Que eu tinha que abaixar A ponta ali E o chassi Em O meio dele aqui Aqui ó Afastar um bocado Ele entrou aqui assim ó Aí O que a gente fez? Rafael entrou em ação Vou mostrar a vocês O que que está aí Que voltou o chassi Para o lugar Esticador Aqui ó Uma barra quadrada E um macaco Deitado galera Ele funciona Eu achei que ele não funcionava Deitado Só que o Rafael Ensinou o pulo do gato Aí ó O lugar de tocar o macaco Tem que ficar para baixo Senão ele não puxa Olha aí Você vai colocar aí para cima E vai puxar vento Aí não dá A única coisa que puxa a venta Que é a boca do Marreco No cigarro Voltou o trem Mas voltou bonita Chegou a rachar ali O chassi Ali perto do ribite Ali No amassar Aí é que agora Vamos só dar um espiazinho Aqui ó Aqui naquilo do chassi Aqui ó Quero ver se vai dar ruim De novo Né? Beleza? Marreco Mostra aí O que que você quer O que que você quer Ah isso aqui O cigarro Não É galera O cigarro deles Isso lá é que eu ia consertar Não Isso que tá aí O que? São as rodas Sete rodeiros aqui O que que você quer com eles Vou consertar eles Como é que conserta igual o Leandro Olha lá Tirar os pregos deles Passa corrente aqui Com cadeado Ha Não encerca não Você vai ver É galera Voltei com o vídeo rapidinho Aqui para me finalizar Esse vídeo de hoje Aqui galera É O Marreco Falou que ia fazer o que Com os pneus Marreco O que que você ia fazer A mãozinha lá Você tá prendendo com o Leandro né O Leandro trabalha no gás Você trabalha em que? Borracharia Borracharia né Aí leva agora Boba aí ó Leva aí no correntão De aço ó Ó Tudo travado E amarrado aqui no pé de De manga De manga aqui Mas você tá contando com o que? Não Vai falar que você vai trocar o nome De Marreco Para picar a pau Para cortar o pé de manga Para poder levar Os pneus com a corrente e tudo Não Eu não quero só os pneus Mais nada Não quero pé de manga Não quero a corrente Não Você vai trocar de árvore aí De Marreco vai virar picar pau Vai picar a árvore aqui Até quebrar ela Você usou o plano A E eu tenho o plano B Eu tenho a ferramenta Que você não tem Pra que isso aí Marreco Pra que que é isso Marreco Corta o talão pinhol Corta o talão que aí só serve pra mim Pra você não serve Ah entendi Eu sou mais inteligente que eu serve E se eu cegar os facão daqui de casa Tudo Eu tenho uma moladinha lá em casa É rapaz Aí tá difícil Eu vou ter que chamar a polícia Pra você né Eu espero você sair Pra buscar E eu venho fazer o serviço O serviço Eu vou ter que chamar a polícia Pra você então Kika Kika Nada com um pedaço de pão Se dá a ela Kika Essa cachorra me vigia tudo Olha lá Vem cá Kika É só chamar ela Que ela vem Vem cá Kika Vem cá Kika Kika Vem cá O que que o Marreco tava fazendo aí no quintal Fala pra mim Fala Pitoca Fala Pitoca Vai como é que é Vem até rastejando E eu já falei pra todo mundo Que essa cachorra não é gente Ninguém acredita Rapaz E outra Faz amizade Faz com bicho de asa hein Ali ó Olha lá Olha Ó Ó Ah rapaz É Esperança Ó Ali ó Esperança galera Ali ó Vai colocando aqui Que pra matar tem esperança Olha Rapaz E ela perdeu Ela já Achou Achou Não Eu vou te falar Não mas Ela fareja gente que trabalha com a mão Rapaz Não é coisa de porraxaria Ah mas Isso aí Você dá um Um pãozinho com salame Ela em ter gelo Aham Guaravira Esquece você Ah Não vai Aí eu pensei lá buscar Ó Areinha Vai trabalhar onde? Aqui em casa? Porraqueira Valeu galera Um abraço pra vocês aí Tem mais quatro camas de jazera Que você já deixou no esquema Olha Doitudo Não Eu tô falando com vocês Vocês não estão acreditando Eu vim aqui Voltei aqui pra reportar Aqui ó Não Olha só Olha o que que os dois estão fazendo Coligar O nome de você é coligação Olha lá ó Ah Ó Ó Vai dar ruim pra quem depois? Tá bom Tá bom Rapaz Vocês são doidos Eu te convido pra vir em casa Tomar um café comigo Marreco Não vai Hein? Não vai Ah Você vai ver Vai vir até correndo Ah Aqui ó E aí você quer te pegar a Marreco Aqui ó Eu tiro a foto E mando pro Marreco aqui ó Marreco aqui que eu achei Uma carreta tombada ali Tem mais de cinquenta quilos Aqui pra você ó Vai vir até voando Batendo asa Ó Marreco achou uma binga De cigarro de rolo ali Pra fumar agora Olha Essa aqui deixa doidão É rupiá É rupiá É rupiá É rupiá